Fala galera beleza aqui quem fala é o Luiz e ajudar com vocês mais um vídeo galera seguinte hoje eu vou mostrar para vocês aqui a tunagem do Nissan 350z aqui no Lady Ford Speed Hit Studio tá muitos de vocês me pediram aí hoje mas hoje não né ontem mais cedo aí eu trouxe para vocês aí os carros os novos carros que saíram aí na nova atualização entre eles saiu Nissan 350z e geral mas geral mesmo pediu para mim trazer o 350z eu achei que o pessoal ia pedir para trazer a BMW aquela conversível né mas fazer o que né beleza então galera se você curte esse tipo de vídeo esse tipo de customização deixa aqui o seu like beleza se inscreva aqui no canal caso não for inscrito tem vídeos novos todos os dias e vambora galera vamos fazer essa customização beleza vamos começar aqui então galera pelo pelas peças né como sempre a gente começa vamos aqui colocar pelo capô tá início aqui pelo capô tem esse e esse tem dois modelinhos de capô eu vou colocar este aqui galera beleza não eu vou colocar o da Nissan o primeirinho não e nem o da voltar tá eu vou deixar esse aqui mesmo o para-choque dianteiro tem esse da Rocket Bunny tem esse daqui e o Daniel Ford Speed agora essa questão hein galera bom eu vou deixar esse da Rocket Bunny tá mesmo aqui vamos lá então no divisor opa acabei voltando aqui sem querer o divisor tem esse este esse aqui eu acho que eu vou colocar então da Rocket é igual eu acho que a única coisa diferente é que uma de fibra e o outro não mas eu vou colocar o da Rocket mesmo mas seguindo aí o padrãozinho farol azulzinho pouquinho mais claro escurão e amarelo cadê eu vou colocar aqui o azulzinho beleza para a lama temos aqui o da Rocket então vou deixar montar todo o kitzinho aqui na lateral já não sei qual que eu coloco tem o original da Nissan tem esse e esse eu vou colocar esse da Need for Speed se ficar estranho a gente muda ó tem esse aqui da Rocket que eu vou colocar aqui ó tá lógico aqui ó só que deixa eu ver aqui galera se dá se fica estranha essa lateral ficou mais ou menos hein não gostei muito não para ser bem sincero mas beleza deixa assim mesmo vamos aqui para o para ser lateral tem essa e a da original da Nissan a galera e agora hein eu vou deixar me dar o que estava mesmo essa essa aqui 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 em a luz traseira vou deixar essa aqui que ela é meio que um LED ó e ela meia eu ver se consigo fazer um não consigo mas é meio que LED um pouquinho mais escura não não é de ela diferente da original eu vou deixar essa na placa eu não vou mexer aerofólio lógico que eu vou trocar aqui ó será que tem um zero folha novo para o Z Opa esse aqui é novo em manos e ver se eu vou tirar aqui ó esse era o folha aqui é novo eu posso tava enganado mas eu acho que é novo esse aqui também é muito grande hein galera dá para dar para fazer um carro aqui em dá para fazer um carrinho aqui em não sei se vocês vão notar mas dá para montar um carrinho aqui de algum youtuber só que não vai ter o não tem o kit da Rocket então vamos colocar esse telefone aqui ó cadê esse daqui certo e quando lançar o jogo eu faço eu faço esse carro que aí vai dar para montar com a plotagem tudo mais ó da Rocket para-choque e esse vou colocar esse aqui ficou bonito hein ó caramba gostei escapamento tem que colocar um boca larga provavelmente vai ser esse aqui eu sei se será que tem duplo aqui um duplo bonito acho que não pode ser bonito hein não não colocar esse aqui ó esse aqui eu achei muito louco rodas traseiras galera vamos lá então é tanta roda galera agora a gente vai ficar na dúvida nós vamos lá com fé aqui eu acho que eu acho uma roda bacana cadê vamos lá com as rodas mais novas e eu ver se eu consigo colocar uma rodinha legal aqui hein é muita roda e às vezes você acaba que se confundindo e não coloca a roda que você quer né cadê 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 tem uma da work que é bonita vamos lá na work vai ssr cadê a work aqui ó tem essa 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 daqui cadê a outra eu acho que essa daqui é a última essa aqui que vai lateral essa aqui mesmo ela é bem o núcleo dela é bem fundo choveu tá muito no máximo tava no máximo beleza a cor depois eu vou lá na frente como aqui os pneus para aquele pneuzinho que é estilo de drift certo diz que eu não vou mexer em nem quinta então vamos pra roda dianteira vou calar na work como é que ele ficaria com bbs tem essa 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 aqui fica bonita em não tem essa esta e essa não não tá o work mesmo eu achei que com a work ficou mais bonita cadê cadê essa daqui show pneuzão aqueles pneuzinhos de drift estilo de novo mexendo a pinça e nem no disco então aqui finalizou retrovisor tem este este e este vou colocar galera esse aqui cadê bem diferente colocar não vai ficar não vai ficar estranho como cadastro e mesmo vai ué não foi foi e voltou para o capô então vamos lá nas rodas vamos alterar aqui a cor aqui deixa aqui um pouco mais escuro deixar assim vamos ver se vai ficar legal assim chover é eu curti só que eu acho que o fundo vou dar uma claridade uma claridade uma clareza não sei como é que fala mas vou deixar mais claro o fundo tá deixa aqui assim ó deixa eu ver se como é que ficou ai eu curti hein gostei gostei galera beleza pronto vamos dar um pronto aqui carro secreto desbloqueado beleza suspensão daquela rebaixada negativa um pouco a traseira um pouquinho a roda coisa da dianteira eu queria galera que ele baixar e baixasse mais tem ficou um pouco alto ó ó eu achei que ficou muito alto mas beleza vamos já na pintura dele que eu não quero deixar esse nessa cor vamos ver se consigo deixar ele aqui um azul um azul bem clarinho que tava no roxo aqui azul aqui aqui eu sou meio daltônico aqui tá galera então por favor relevem material floco pequeno alumínio escovado efeito cor única mudança de cor não ou assim é da hora em ok eu gostei até combina um pouco com a roda posso tá enganado mas combina um pouco com a roda em película brilhante cetim o fosco um gacetim é assim eu gostei acho que mas eu acho que brilhante querem melhor mas vamos lá a escurecer a janela já foi foi só isso só isso mesmo certo eu não vou deixar para colocar adesivo negra porque eu vou ficar aqui até tipo amanhã mexendo em adesivos tá e amanhã galera eu trago para vocês ou ainda hoje mesmo eu trago para vocês aí os três carros secretos alguns aí comentaram alguns carros uns acertaram uns acertaram e outros não eu sei que alguns aí tem um aplicativo e alguns também não tem então é por isso que eu trago para vocês aqui sempre essas novidades e essas customizações aqui no jogo se você curte galera não esquece deixar o seu like se inscreva aqui no canal se não for inscrito ativa de notificações de vídeo clicando no Sininho aí para receber mais vídeos como este e eu vou no Neste um grande abraço valeu e fui